Olá, hoje no seu podcast preferido nós queremos responder a pergunta mais fundamental da humanidade nesses dias. Afinal, influenciadores são gente? A resposta é não. Muito obrigado a todos, nós nos encontramos na semana que vem. Ah, tem que continuar gravando? Uma hora falando disso? Tá bom, então a gente vai analisar. Gente, olha só, nós temos uma cultura hoje que simplesmente trata influenciadores como semi-divindades. Pra piorar, os influenciadores estão tentando concorrer com a grande mídia. Se a grande mídia tem pessoas extremamente famosas que ficam lá exibindo virtudes o tempo todo, o que os nossos influenciadores fazem hoje em dia? Eles exibem as virtudes do lado deles. É, tem um lado ainda mais pitoresco de tudo. Existe uma concorrência entre influenciadores porque eles tratam de trabalhar o algoritmo. O algoritmo das redes sociais, ele é extremamente repetitivo. Sendo repetitivo, você sempre vai ter mais conteúdo daquilo que você já buscou. E você acaba se tornando uma pessoa monomaníaca, maluca. Nós temos ainda uma questão cultural mais séria, porque hoje você não tem mais celebridades que sejam universalmente reconhecidas, sabe? Quando você pensa, sei lá, em Kevin Costner nos anos 80, você pode perguntar pra sua avó, você pode perguntar pra um jovem de 8 anos, todo mundo vai saber quem é ele. Quem são as grandes celebridades de hoje? Nem Hollywood consegue produzir celebridades universalmente reconhecíveis. Há muitos filmes na Netflix, há muitos catálogos, há muitas músicas, e ninguém mais é universalmente reconhecível. Inclusive os grandes ídolos do pop, geralmente tem músicas que... Bom, quem é Taylor Swift? Eu nunca ouvi falar. Quem é a segunda pessoa que tem mais músicas por aí? Eu também nunca ouvi falar. O que nós vamos fazer com esta crise cultural? É isso que você vai descobrir agora, no seu podcast preferido, o Guten Morgen. Guten Morgen, Brasilian! Estamos aqui de volta, eu sou o Flávio Morgensen, e você não é. Este, para quem não sabe, é o podcast do Senso Incomum. Neste podcast nós estamos certos, se você discorda, você está errado. Também é uma ideia meio idiota ficar tentando inventar de discordar da gente, não sei porque vocês inventam de tentar, sabe, lutar contra a realidade. Este é um podcast feito para você ficar mais inteligente e perder amigos, enquanto que nós estamos tentando aqui salvar o Ocidente, exceto, é claro, Vila Madalena e adjacências. Nós temos hoje uma questão fundamental que está todo mundo comentando para todo quanto é lado. Afinal, influenciadores são gente? A gente já tem uma resposta muito clara. Não. Mas a gente precisa gastar aqui um tempinho tentando explicar por que essas pessoas não são seres humanos. e eles também não são reptilianos, porque também tem influenciadores que estão tentando ganhar dinheiro, afirmando que as pessoas são reptilianas quando elas, na verdade, são simplesmente pessoas completamente chungas. Existe uma diferença fundamental para nós conseguirmos chegar num nível maior de inteligência. Quando você pode atribuir alguma coisa ruim à malevolência ou à burrice, sempre escolha a burrice. Para você ser uma pessoa completamente malévola, você precisa ser uma pessoa com um pingo de inteligência. E isso anda em falta no mundo num nível brutal. Portanto, não adianta você ficar falando assim, ah, mas existe um plano maligno, não sei mais o quê. Não, as pessoas são completamente tapadas, inclusive as pessoas poderosas. São pessoas mais burras do que, sei lá, uma cenoura, sabe? Que tá apodrecida. Isso que nós vamos analisar no nosso episódio de hoje com alguma teoria e também alguns exemplos práticos, mas sem citar CPFs, porque a gente tá querendo evitar tretas. Bom, vamos lá. Primeiro recado paroquial antes da gente começar. Não se esqueça aqui de curtir o vídeo, ativar o sininho, comente aqui e também comentar, muito importante pro nosso algoritmo. Se você tá vendo esse podcast ao vivo, não se esqueça também, sabe, de dar um print ali, postar nas suas redes sociais, mandar esse podcast para os seus amigos e, sobretudo, para os seus futuros ex-amigos, porque é isso que acontece quando você ouve o Guten Morgen. Você vai ficando mais inteligente, vai perdendo amigos e você vai selecionando aquelas pessoas com quem você vai gastar o seu tempo. É muito importante que você selecione, porque aí você vai gastar mais tempo conosco, tá? Assim, você não gasta tanto tempo assim com pessoas completamente estúpidas. E se você vai gastar seu tempo conosco, não se esqueça, nós dependemos de você para manter o podcast no ar. Você pode dar o seu Pix aqui. Tem a chave Pix aqui embaixo, ó. Flávio Morgan, M-O-R-G-E-N, de navio, arroba, sensoencomum.org, tá? Flávio Morgan, arroba, sensoencomum.org. Essa nossa chave Pix tem um QR Code aqui. Mas nós temos também uma forma mais, vamos dizer, elevada de convencê-lo a abrir a sua carteira e salvar o Ocidente, que é com a nossa querida musiquinha cortesia do meu amigo Felipe Trieli. Vamos colocar aqui, rodar o VT? Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Se você quer perder amigos e ser mais inteligente, encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Se você quer perder amigos e ser mais inteligente, encha o nosso rabo de dinheiro E salve o ocidente Enche o nosso rabo de dinheiro E salve o ocidente Enche o nosso rabo de dinheiro E salve o ocidente Você quer ficar bonito, gargoso e revoluente Está sempre correto, indubidavelmente Contar boas viadas, esporadicamente Fazer aquele creche, te amargo infinitamente Enche o nosso rabo de dinheiro E salve o ocidente É isso aí Salve o ocidente Enchendo o nosso rabo de dinheiro É assim que as coisas funcionam Assim que a gente vai aprender alguma coisa Bom gente, antes da gente começar O nosso episódio de hoje Eu quero aproveitar aqui Uma perguntinha Um comentário que foi deixado no nosso último episódio A respeito da Por que todos os nossos inimigos Eles parecem o Scar O vilão do filme O Rei Leão Eu comecei aquele episódio falando sobre linguagem privada Estava dando uma Uma resposta a um anarcocapitalista Que reclamou no Episódio anterior Que eu falei sobre anarco-tirania Ele estava reclamando Que o termo anarquia Como ele é anarcocapitalista Deve ter um sentido positivo Eu falei sobre a diferença entre linguagem privada Quando você dá um sentido privado a um termo E a linguagem pública Ou seja, os termos que todo mundo está usando Por aí Eu não estou dizendo se eles estão sendo usados Da melhor forma possível Eu só estou dizendo que é o sentido Do que aquelas palavras têm Em uma determinada comunidade Aqui vem um comentário Do Ernesto Berga Ele falou, né? O seguinte Aspas aqui pro Ernesto Você poderia expandir isso Só que assim, os seus exemplos No final das contas Eles não são Assim, tolerância sim Mas o exemplo aqui dos direitos humanos Eu vou te dizer que eles não são Um bom exemplo Direitos humanos Já foi um termo que ele foi criado De uma maneira revolucionária Você não vai ver ninguém na Idade Média Falando em direitos humanos Você não vai ver ninguém na Antiguidade Falando em direitos humanos Você não vai ver nenhum dos grandes estados Que promoveram aquilo que Vamos dizer, né? Seria interpretado hoje como direitos humanos Falando, por exemplo Em direitos humanos Ou seja, na verdade isso aí é uma diferença Vou colocar aqui Essa expressão pra ser bem chocante Uma diferença diferente Do que você tá colocando, tá? Quando eu falo em linguagem pública Ou linguagem privada Eu citei o Wittgenstein Que algum dia talvez eu vou acabar gostando Sei lá, da metafísica dele Eu não sei Mas assim, o que ele fala sobre linguagem Acabei nunca gostando Vamos ver se algum dia ele me convence É que existe uma diferença Entre termos de uso comum De uma determinada comunidade E termos privados Ou seja, que você usa pra você mesmo O exemplo que eu dei foi o da Simone Tebet Quando ela fala Ah, eu sou feminista Porque eu sou cristã e conservadora E meu feminismo é cristã e conservador Ora, então você não é feminista Ou então você não é cristã Ou então você não é conservadora Não dá pra você unir essas coisas É a bola quadrada do Kiko ali o tempo todo Mas a minha bola é quadrada Vou batê-la o suficiente Até um dia que ela fique quadrada Nunca o Kiko conseguiu fazer isso E nunca Simone Tebet conseguiu Acertar uma única questão Colocada na humanidade diante dela Tá sempre extremamente errada Então essa é uma diferença A diferença entre termos públicos E termos privados No caso dos direitos humanos É uma coisa É uma outra diferença aqui O que eu quero colocar É que direitos humanos Foi uma expressão Colocada ali principalmente A partir da Revolução Francesa A partir dos iluministas Direitos humanos aqui no caso Seriam direitos colocados Na carta Dos direitos fundamentais da humanidade Que ela se opõe Aquilo que era dado No antigo regime E por isso Que toda vez Que você vai estudar Monarquia Sei lá O ancião regime Como um todo Você sempre vai estudá-lo Em primeiro lugar Como uma série De privilégios Ah, os privilégios dos monarcas Os privilégios dos aristocratas Os privilégios do clero E aí o povão Não tinha privilégio nenhum Se nós formos interpretar a história A partir dessa ideia de privilégios É só você observar O noticiário recente Ou seja Ah, ora só Tem muitas fake news Nas redes sociais Então o que você faz? Os políticos então Vai ter um novo projeto de lei Que os políticos Podem bloquear o seu conteúdo Caso eles se sintam Ofendidos ali De alguma forma Você pode, por exemplo Falar assim Olha, mas tem uma fake news Sobre mim Uma fake news Sobre o meu partido O meu candidato O meu time de futebol A minha religião Nunca, nunca, nunca Nunca isso é chamado De fake news Por isso que eu tenho Uma discordância muito grande Quando os pessoais O pessoal da direita As pessoas que gostam De liberdade De liberdade de expressão Tentam usar este termo Fake news Como a verdadeira fake news Usa da Globo News Isso nunca vai funcionar Nunca vai funcionar Aí sim seria Um uso de linguagem privada Ou seja, você pegou Um termo que já está De uso comum E tem todo um sentido Privado pra ele Ah, mas o discurso Do ódio de verdade O discurso do PT Nunca funciona Isso aí não entra Por exemplo Num Num Uns termos da ONU Sobre discurso de ódio Nunca vai estar lá falando Ah, na verdade O verdadeiro discurso De ódio do PT As verdadeiras fake news São as da Rede Globo Nunca, nunca funcionou Você pode reparar Por exemplo Como o projeto de lei Do Orlando Silva Que pra mim ele é Elementar, né Como exemplo Exemplo Máximo disso Que ele vai lá e fala assim Olha, nós precisamos Combater as fake news Se você é da grande mídia Você está fora Ele fala claramente No projeto Ou seja, a grande mídia Qualquer canal Que tenha Muito Muito público Que ele seja consolidado Que ele seja uma instituição Reconhecida pelo Estado Como grandiosa Aí ele pode soltar Fake news à vontade O projeto Ele fala isso explicitamente Então assim Isso é uma diferença Entre linguagem pública E linguagem privada Agora Direitos humanos Apesar de nós Entendermos isso Como uma coisa Positiva Hoje Ele já foi criado De uma maneira revolucionária E na prática Como eu estava dizendo Na prática Isso aí nunca funcionou Porque O que você vê hoje São privilégios Manutenção de privilégios Teve algum vídeo Que eu fiz Não lembro aqui no canal Mas ele está perdido aqui Em algum lugar Que eu comento Como a Revolução Francesa Ela foi criada Financiada Tá Levada a cabo Por justamente A nobreza francesa Você fala Peraí, como assim? Como assim? Os nobres não são Os que estão sendo degolados São exatamente Mas é igual assim Sei lá Você pegar o Breno Altman Elogiando o Hamas Que quer matar todos os judeus É a mesma coisa É a mesma coisa ali O que acontecia? Naquela época Da Revolução Francesa Você começou a concentrar Demais o poder Ali no rei E você pensa Como é que era a corte Os aristocratas Que poderiam falar com o rei Aquela coisa bem de filme Ah, ele precisa se ajoelhar Ele tem três minutos Pra falar com o monarca Ele tem que falar Não sei quantas coisas A gente falar com o monarca Etc, etc O que o nobre tá pensando? Ele tá querendo ter mais poder Principalmente sobre o reino Do que ele tá tendo ali Nesse sistema Então ele tá pensando Cara, se eu fizer a Revolução Matarem o rei Eu de nobre De aristocrata De conde Duque Não sei mais o que Eu acabar virando senador Pô, eu tenho muito mais poder Muito mais poder Então quando a gente estuda A Revolução Francesa Como essa série de privilégios A gente esquece Que esses caras Estão querendo mais privilégios Que todos os políticos Da Assembleia Depois da Revolução Depois das decapitações Eles tiveram muito mais poder Tanto que O primeiro poder Que eles tiveram Foi poder sobre vida E morte de todo mundo Eles começaram a matar A rodo Exatamente o que eu falei ali No último episódio Exatamente nesse episódio Que você comentou Por que nossos inimigos Se parecem tanto com esses caras Como que é A sociedade da artificialidade Quando você não tem mais As virtudes Por exemplo Da justiça De um devido processo legal Você só tem Um mundo artificial A primeira coisa que você faz Ah, quando você quer Lidar com uma pequena injustiça Você tortura Você mata Você faz buscas e apreensões Faz todas essas coisas Só que esta questão específica De direitos humanos Criados a partir Da Declaração Universal dos Direitos Humanos Já é uma declaração Revolucionária Então a gente dá Um sentido positivo Para direitos humanos Sendo que isso aí Sempre foi Uma ideia revolucionária Por que? Entendo uma coisa É uma questão histórica Por isso que eu falo Não tem nada a ver Com linguagem privada Ou linguagem pública Antes No antigo regime Ao contrário Não estou dizendo Que não tenha privilégio De maneira alguma Acabei de dar um exemplo disso Mas ao contrário Dessa visão De que no antigo regime Só existiam privilégios Todo povão lá Estava completamente Lascado O que existia Na verdade Era um sistema Legal Muito mais Simplificado E isso aí Talvez seja uma vantagem Muito grande Para a gente Observe como O Brasil Tem leis A rodo E nossa sociedade É completamente Injusta Em todos os detalhes Principalmente Entre os poderosos Que tem cada vez Mais privilégios Você acha que Por exemplo Sei lá Pense em qualquer poderoso De Brasília Ou mesmo Não estando em Brasília Você acha que Sei lá No império No império De Dom Pedro I Dom Pedro II Esses caras teriam Mais 10% Do poder Que eles tem hoje Pense numa CPI Pensa Sei lá Bom Você sabe De quem Que eu estou falando Você acha que No império Isso existia Se o pessoal Tinha tanto poder Sobre a privacidade Das pessoas Eles tinham tanto poder Sobre determinar Os rumos religiosos Da nação Determinar Quais são As ideologias Permitidas Vai tentar ver Por exemplo Eu peguei um livro Do Libero Badaró Liberdade de expressão Um livro fininho Curtíssimo Dá pra ler em meia hora Ele está criticando Por exemplo O imperador Dom Pedro II Sobre liberdade de expressão Falando Ah mas não tem liberdade de expressão Aqui Olha quando eu vejo As críticas dele Ao Dom Pedro II Eu falo assim Mas você é feliz E não sabe meu Você não faz ideia Do que é O Brasil em 2024 Mesma coisa Que a gente vai analisar Sei lá É só você ler 1984 Às vezes você está lendo o livro E fala assim Olha isso aqui é horrível E tem alguns trechos Que você fala assim Ah mas hoje em dia Principalmente o mundo Pós 2020 Está leve Está light Assim sei lá Está meio matinê Isso aqui Está meio literatura infantil Ou seja Você manteve os privilégios Só que essa declaração Ela cria um novo Sistema burocrático E agora burocracia No sentido Que os liberais Vão conseguir concordar comigo O domínio Da burocracia Sobre a vida Ou seja Se você não domina A burocracia Você não domina Nem sequer o Estado Qualquer dos Deputados e senadores Da direita Que entraram A partir da onda Conservadora De 2018 Sabem disso Eles chegaram lá Tem um carisma enorme Aquela divisão das autoridades Do Max Weber Autoridade tradicional Autoridade burocrática Autoridade carismática Eles tem um carisma enorme Só que eles não tem Nenhum domínio Sobre a burocracia O deputado O deputado mais votado Do Brasil Com milhão e sei lá Quantos votos Ele não mandava Em absolutamente nada Na câmara Quem mandava Era um cara Que tinha 300 mil votos Porque Ah não Dentro da comissão Do raio que eu parto Da indicação Do partido Ele que foi lá Virou presidente da câmara O presidente da câmara Manda em tudo Então a câmara Não anda Se o presidente da câmara Não falou assim Ah eu deixo isso aqui Deixo isso aqui Isso aqui Isso Vem da declaração universal Dos direitos humanos Então a declaração universal Dos direitos humanos É cada um tem direito Democracia Cada um tem o direito Ah não sei mais o que Ah cada um tem direito Devido ao processo legal No final das contas Criou uma burocracia Na qual Toda a justiça Ficou cada vez mais complicada Vai gerar exatamente A narcotirania De que a gente estava falando Nesse episódio E só quero deixar aqui Um segundo comentário Esse documentário Que foi do João Paulo J. Pro Ele fez um comentário Nosso último episódio Sobre porque nossos inimigos Parecem tanto com O escar do Rei Leão Ele falou o seguinte Aspas Esse Gutem passou Quatro anos Atacando Bolsonaro Porque não ganhou A verba que queria Sujeito canalha Fecha aspas Mano Eu queria mandar um abraço Aqui pro João Paulo J. Pro Agradecê-lo muito Porque isso aqui Vai servir como meu Habeas corpus Eu vou imprimir isso aqui Já mandar pros meus advogados Porque isso aqui É meu habeas corpus Eu passei quatro anos Atacando Bolsonaro Porque eu não recebi A verba que eu queria Não sei que verba Que eu queria do Bolsonaro Mas o primeiro comentário Quando eu falei Com um político Quando Bolsonaro foi eleito Foi justamente Eu não quero dinheiro Em dinheiro nenhum E assim eu me mantive Até quando eu fui fazer Sugeri a ideia De liberar a formação Sem sim comum Para deputados Para eles saberem Alguma coisa Eu falo assim De deputado eu não aceito dinheiro Por razões óbvias Que a gente entende Perfeitamente bem No Brasil de hoje Bom É isso gente Vamos começar Nosso episódio de hoje Influencers São gente Eu sei qualquer resposta Todo mundo sabe Qualquer resposta Eu quero só tentar Dar uma explicação Um pouquinho mais Não vou nem dizer Aprofundada hoje Vou pegar alguns detalhes Do que está acontecendo Principalmente Nas redes sociais Hoje Eu quero pegar uma frase Muito famosa Aqui do Teórico da comunicação Canadense Marshall McLuhan Que é uma frase Que todo mundo cita Principalmente se você Fez jornalismo Comunicação social Relações públicas Etc E ninguém entende O que esse cara Está querendo dizer Marshall McLuhan Ele falou O meio é a mensagem O que ele está querendo Dizer com isso Vamos chegar a uma teoria Aqui a priori Teoria já Com alguns exemplos práticos Ora Por que nós estamos Sendo tão governados Literalmente Alguns aspectos Fundamentais Da nossa vida Das nossas crenças Do nosso comportamento Do nosso comportamento Coletivo E também privado Por influencers Essa frase O meio é a mensagem Ela explica muito Mas eu acho que Infelizmente As pessoas não entendem O que ela quer dizer Ora Um influencer Ele é uma pessoa Que ele está usando Justamente o seu meio O meio São os algoritmos Das redes sociais Algoritmos De redes sociais Tentam deixar Algumas pessoas Extremamente famosas E poderosas E algumas outras pessoas Elas vão acabar Naufragando no caos O primeiro caso De exemplo O primeiro exemplo Que foi case study De muita gente Foi o algoritmo Do Twitter Twitter lá Nos primórdios Ele não tinha Absolutamente Nada 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 A ver com Twitter de hoje Ainda mais com X agora Como ele é chamado Após ser comprado Pelo Elon Musk Não tem Absolutamente Nada a ver Ele era chamado De uma Plataforma social De micro Microblogging Eu achava Esse termo Simplesmente Ridículo Porque ele também Não tinha nada a ver Com microblogging O blog Na verdade Vamos voltar Um pouco Dos primórdios O blog Ele surge Como uma ideia De um diário Público Todo mundo fala Mas espera aí Por que você vai colocar Um diário Em público A ideia Não era justamente Ser secreto Nem todos os diários São secretos Não tem nada a ver As pessoas Usavam aquele tipo De plataforma Aquele e-mail Lá na época Para expor Pensamentos Que queriam Que outras pessoas Lessem E pior São pensamentos Que eles não tinham Formato de um livro Não tinham Tamanho de um livro Era o que a gente Chama de post Hoje O Facebook Foi quem Conseguiu Dominar este e-mail E criar uma Plataforma específica Para isso Ou seja Você quer que Todos os seus amigos Saibam que você Está pensando X, Y, Z Mas você não consegue Mandar uma cartinha Para todos os seus amigos Você vai lá Cria um post No seu blog Aí quando seus amigos Descobrem que você Tem um blog Vão lá e falam assim Nossa, na verdade Aquela pessoa Pensa X Ora É completamente Diferente Olha, aquela pessoa Na verdade Ela tem sentimentos Quando não tem Ninguém olhando Nossa Mas que coisa Meu Deus do céu Nunca imaginava Isso dela Isso era um blog Depois inventaram O frog Na verdade O Instagram Ele é um flogão Hoje A gente sabe que isso É simplesmente Um novo uso Do mesmo meio Ou seja Vamos agora Só ficar postando fotos Dali para você Começar aquele negócio De postar foto de comida Ora, você não consegue Mais ir para um ambiente E ter uma experiência Natural Orgânica Harmônica Como a gente está explicando Aqui nos últimos episódios Experiência natural Com as coisas Não, você já está lá O tempo Não, peraí Tira foto Agora eu estou assim Agora você chega lá Por exemplo Todo mundo vai viajar Para a Itália Vai na torre de Pisa Você vê lá de longe Todo mundo lá Com aquela fotinho Tentando segurar a torre Por quê? Isso é um comportamento De manada É um comportamento ridículo Já começa lá Com os vlogs Entendeu? Todo mundo começa A postar foto Você não consegue Mais viajar E saber Para onde Você não consegue Olhar para o lugar Que você está viajando Está todo mundo tirando fotos Você é mulher Sempre você vai para a praia E tira foto dos pés É sempre isso Eu sei que você está Fazendo isso Às vezes você está Com um livro na mão Mas você sempre vai Tirar foto dos seus pés Na areia É normal É obrigatório Entendeu? Você não consegue Pisar na praia Sem fazer isso É a primeira coisa Que você faz Quando você vai para a praia Exatamente isso Você tira uma foto Dos próprios pés Porque todo mundo Está fazendo Por que você Logo você Não vai fazer Uma coisa como essa Entendeu? E isso foi com O blog versus vlog Aí quando chegou o Twitter Com essa ideia de Ah, fazer um micro blog Na verdade Algumas pessoas Usavam isso Como uma coisa Um Algo pessoal A diferença entre Um tweet profissional A diferença entre Um tweet pessoal Os tweets pessoais Acho que eles praticamente Sumiram, né? Do Twitter Era basicamente por aí Ou seja Um tweet profissional era Ora Temos aqui Uma informação De uso comum Que outras pessoas Vão querer divulgar Lembra que ele nem tinha Botão de RT Você tinha que escrever RT Arroba Eu inclusive Para você ter uma ideia O senso em comum Arroba dele no Twitter Ela é abreviada Senso Inc Por que ele é assim? Porque naquela época No Twitter Você ter uma arroba curta Era melhor Para as pessoas darem RT RT Arroba Senso Inc Dois pontos espaço Aí a pessoa ia lá Reescrevia Copy Paste No que a gente tinha postado As pessoas reescreviam Então quando você tinha Uma arroba curtinha Era melhor Tá? Para as pessoas Para caber no tweet Ainda mais que o tweet Naquela época Só tinha 140 caracteres Depois aumentaram Para 280 E agora O Elon Musk Ele deixou para o infinito E além, né? Dá para você colocar Sei lá Em busca do tempo perdido E provavelmente Um único tweet Agora No Twitter Do Elon Musk Então por isso que a gente Fazia esse negócio Então a ideia ali É que Quem sabia usar bem O Twitter Era alguém Que usava Informações relevantes Para outras pessoas Divulgarem Aquela informação Tá? Repara que ele foi mais forte Do que o Facebook Nessa, né? Porque o Facebook Primeiro ele começou Só com o botão like Depois ele teve Aquele botão compartilhar O Facebook Ele era bom Enquanto que ele usava bem Essa porcaria Desse botão compartilhar Depois ele começou A ter tantas reformas De algoritmo Que hoje ele é inusável Na prática ele continua Sendo a rede social Mais usada no Brasil Porque ele é usada Pela tia avó Entendeu? A sua tia avó Ela não entrou no Instagram Porque ela não posta fotos Fazendo biquinho Mostrando bem o decote Nada disso Ela não faz Ela não tira foto Dos pés na praia Entendeu? Quando ela vai pra praia Ela aproveita a praia De outra forma Então ela continuou No Facebook É... Mas o Facebook Ele não é mais usado Por jovens Por quem queira Influenciar outras pessoas Por conta dessas reformas Do algoritmo Só que essa ideia De micro blog No Twitter Ela não durou Sei lá Dois, três anos Eu tirava sarro De quem chamava O Twitter de micro blog Exatamente por conta disso Ele não era um blog Ele não era pra você Você vê a diferença Eu tenho informação aqui Sei lá Vamos tentar pensar Numa informação Daquela época Vai ter um show XYZ E a banda falou que tal Aí deixa lá o link Isso era uma informação relevante Outras pessoas iriam divulgar Agora você vai lá Coloca lá Ai, eu odeio acordar cedo Ainda mais no dia de aula De matemática Isso era um micro blog Poucas pessoas faziam isso Quer dizer, muita gente fazia isso Mas elas nem curtiram o Twitter ali Porque você não ganha RTs Você só ganha algumas curtidas Se você tiver uma foto Mostrando os peitos Entendeu? Você não... É exatamente isso Ou seja Você não ganhava relevância Por ser... Pelo seu tweet Entendeu? Você no máximo ganhava relevância Por ser quem você era Era como as celebridades Usavam o Twitter Naquela época Quem não se lembra da Xuxa Que entrou no Twitter E só escrevia tudo em caps lock E as pessoas começaram a falar assim Ô Xuxa Dá a impressão que você está gritando Isso aqui é um jeito errado De você usar uma rede social Ela respondeu pra todo mundo De um jeito extremamente grosseiro Como é típico dela A gente começou a descobrir Como é aquela intimidade Das pessoas Das celebridades A sua vida Por trás das câmaras Por trás das edições Ela foi lá e respondeu De um jeito extremamente grosseiro E escreveu É hashtag Meu jeitinho Tudo em caixa alta Na época virou uma piada Cada vez que você fazia Uma bela de uma merda Em público Você falava Meu jeitinho Sempre assim Tudo químico Com uma hashtag Em caixa alta Você repara No Twitter Nem sequer hashtags Tem mais A gente fala de hashtag O tempo todo O Twitter nem sequer Usa mais hashtags Só que aí A gente começou a ver Algumas pessoas Começaram a ganhar relevância Eu sou uma delas Só que eu tava sempre ali No rebotalho Dessas pessoas ganhando relevância Algumas pessoas Começaram a crescer Nas redes sociais E aí Eu quero colocar O primeiro ponto Pra gente levar Aqui em consideração Quando você tinha Sei lá 20 mil seguidores No Twitter Pra época Isso aí era tipo Nossa Era uma abundância Não sei mais o que Você sabe qual Que é o público Por exemplo De uma De um programa De rádio Local Te dou um exemplo A gente Sei lá Naquela época Lá Uns Mais de 10 anos Uns 15 anos Atrás Tô pensando lá 2010 Um pouquinho antes De 2010 2008 2007 E tal Alguns sites Daquela época Vários deles Nem existem mais Eles começaram Sei lá Tem uma relevância De falar assim Olha Tem um artigo Aqui do site Que ele teve 17 mil visualizações Eu lembro de quando Eu fiz 40 mil visualizações Assim Mas sério Foi um must Assim Eu falava Uau Caramba 40 mil visualizações Isso é uma coisa Que a gente hoje Consegue fazer Com muito mais facilidade Às vezes Mas 40 mil visualizações Era uma coisa gigantesca Pense no seguinte fator São 40 mil pessoas Lendo um texto Numa época Que as pessoas Liam A porcaria Do texto Porque hoje Todo mundo só lê A porcaria Da manchete 40 mil Pessoas Lendo um texto Fazer esse texto Ter uma relevância Tão grande Porque assim Você vai ver O principal programa Da principal rádio De Porto Alegre Que ele tá 80 anos no ar Ele tem 40 mil Ouvintes Quer dizer A gente tava lá Às vezes Toda semana Sem ganhar Quase um centavo Fazendo justamente O público Dessa rádio E quando você Lê Um texto Você gastou Assim Sei lá 10 minutos Lendo um texto Significa que aquilo ali Vai ser muito mais Influente Para aquelas pessoas Do que um programa De rádio Que a pessoa tá lá Lavando a louça Dirigindo Nem prestando atenção Tá lendo um livro No táxi Enquanto tá ouvindo O programa do rádio Que só tá atrapalhando Ela nem presta atenção direito Então a capacidade De influência Daquilo ali Era muito maior Algumas pessoas Naquela época Começaram a notar Que isso aí Rendia dinheiro E que boa parte Do futuro Das comunicações Estariam aí Tá É quando Começam a surgir Os primeiros Influencers Ali No Brasil Se eu for lembrar Desses caras Hoje Eu não sei se tem Algum que tá vivo Hoje Se tem algum Que sei lá Tem a mínima relevância Eu lembro de como A gente batia a boca Com Inagaki Lola Aronovic Sei lá Como que eram os nomes Eu nem lembro Os blogs sujos Lembra quando O PSDB Chamou os blogs petistas De blogs sujos Eles falavam Ah nós somos os blogs sujos O encontro dos blogs sujos Não sei mais o que Hoje em dia Eles fazem exatamente isso Se você não está Na Globo News Se você não está na CNN Você é dos blogs sujos Que precisam ter Um inquérito Das milícias digitais Quer dizer Eles fazem exatamente Aquilo Que na época Eles falavam Ah nossa Nós somos Contra essas seis famílias Que mandam na mídia brasileira Hoje em dia Tudo é É fake news Porque eles estão exatamente Trabalhando pra essas seis famílias Que mandam na mídia brasileira E querendo agora Inquéritos de milícias digitais Ataques cibernéticos Extremistas de direita Assim por diante Bom Naquela época Cardoso Quem lembra do Cardoso Sabe Eram uns caras assim Que você fala Eu não sei onde Que essas pessoas Foram parar No final das contas Mas foram os primeiros Influencers Mas se repara Essas pessoas Tinham uma influência Basicamente Sobre um pensamento Ah Pense sobre feminismo Igual a Lula Pense sobre Sei lá Tecnologia Igual o Cardoso Pense sobre Alguma besteira qualquer Lá Igual algum outro Besteirinto qualquer Tinha nada Que afetasse Assim vamos dizer De maneira Integral A sua vida Tá Algumas Essas pessoas Começaram a ficar famosas Alguns deles Mas assim Alguns que você consegue Pincelar ali Que que aconteceu Eles foram cooptados Pela grande mídia Foram pra Globo Estão na Netflix Um outro Deve ter um canal De Youtube aí Sei lá Com um milhão De visualizações Por dia Mas é pouquinha gente Esses primeiros Influenciadores Eles não tinham Muito a ver Com o que a gente Chama de influenciador Hoje Só que ali Foi o começo Foi o princípio Foi a primeira Dinâmica que você via Olha Essas pessoas Elas tem alguma fama Geralmente Naquela época Pra você ter fama Você nem precisava Ficar postando foto O tempo inteiro Porque não era A época de Instagram Era a época do Twitter Essas pessoas eram Sei lá Mocreias Entendeu Tipo Muita gente ali Era mais feita Que encochar a mãe No tanque Elas passavam Ideias Você não sabia Nem quem era cara Muitas vezes Dessas pessoas Bem diferente De quando A coisa passou Pra outras S redes sociais Eu não vou nem Comentar do Facebook Aqui muito Porque não tem Muito o que comentar O Facebook Ele ganhou O espaço Do textão Lembra quando Começaram a falar Textão Textão Hoje em dia Só existe textão Você não pode Mas tem um Um post muito Muito curto Não existe mais o tal Do micro blog Começaram a fazer Textões No Facebook Algumas pessoas Começaram a se destacar Eu inclusive Sou uma delas Escrevi meu livro Até por conta disso Na época dos protestos De junho de 2013 Eu tava fazendo Análise Diametralmente Oposta Daquela que Todo mundo Direita, esquerda E centro Estava fazendo Falando assim Olha Isso aí Pode gerar Uma coisa Extremamente Perigosa Vocês não sabem Como é que é a dinâmica De política de massas Dinâmica de política de massas Não tem nada a ver Com a política normal E eu não tô elogiando Nem Elogiando a política Tradicional de maneira Alguma Eu só tô falando É uma dinâmica Diferente Quando você começa A dar apoio demais Sem ter um contrapeso Ali A coisa pode ser Extremamente perigosa No meu livro Quando O livro Por trás da máscara Eu passo o livro Os Black Blocks As manifestações Que tomaram as ruas Do Brasil Fui dar uma relida Neste livro Há um tempo atrás Eu fiquei impressionado Como eu tava falando Por exemplo Ora, tome cuidado Porque esse tipo de coisa Que vocês estão defendendo aqui Criticando uma PEC e tal Sem nem saber O que essa PEC dizia Criticando fulano Não sei mais o que Na prática Essas PECs aí Que vocês estão Criticando nas suas Elas são uma garantia De que a mesma autoridade Nunca vai conseguir Julgar Investigar E punir Você ter o papel ali De delegado Ou seja De meio que presidir Ali a reunião Ao mesmo tempo Era uma PEC Exatamente pra isso E vocês chamaram De PEC Não lembro PEC dos corruptos Não lembro Como é que era Tome cuidado Com esse tipo de coisa Bom Quando eu releio Isso aí Que eu escrevi Há 10 anos Eu fico meio Olha Enfim Tinha alguns cuidados Ali a serem tomados Eu tava no meio Desse Desse Bulo Do 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 Das primeiras Influências Mas você vê De novo Não era com rosto Não era com nada Não era com a vida pessoal Eram com ideias Aí nós vamos chegar Ao nosso primeiro Turning point Aqui Que eu quero deixar Bem claro Chamado Turning point Da porcaria Do algoritmo Do Instagram A porcaria Do algoritmo Do Instagram Significa o seguinte Todas as redes sociais Têm o algoritmo Bosta O Instagram Tem o algoritmo Mais bosta Do que os outros Entendeu Isso é um lema Para nós Tomarmos Para a nossa vida O tempo todo O Instagram Ele começou Aliás Eu fui muito reticente A entrar no Instagram Não tinha gostado Da dinâmica dele Porque você Precisa postar foto O tempo todo A legenda Da foto Ela tem que ser Legenda Da revista Manchete Para quem lembra A revista Manchete É uma revista inteira Que era o Instagram Isso aqui de foto Tem uma legendinha Aqui embaixo Pessoa famosa Se casou Com outra pessoa famosa O casamento Tinha rapapés Extremamente deliciosos Todo mundo gostou muito Mas parece Que um cara Que foi para lá Ele comeu demais Tomou champanhe demais Antes de comer Acabou indo vomitar No banheiro Mas a festa Foi uma delícia Aqui estão as fotos Era esta A legenda E golzinho É hoje No Instagram Tá Naquela época Também a revista Manchete Ela era famosa Por sempre Tentar apagar peitinho Mostrar uma bunda Acidentalmente Exatamente O que você faz Sem acidente Nenhum No Instagram Ou seja Se naquela época Tipo Olha Acidentalmente Na hora que a mulher Sentou ali Ela não percebeu Que a saia dela Levantou demais E acabou mostrando Mais do que ela queria Agora você fala Acidentalmente Eu sentei Minha calça Minha saia Mostrou Exatamente O que eu queria mostrar Eu ainda fui lá Dei uma abertura Tirei a foto Eu mostrei Meu biquinho de pato Fazendo E aí eu postei No Instagram E depois Eu tô reclamando De todo mundo Indo lá Falando assim Nossa Mas é Sabe Fazer aqueles elogios De pedreiro E falando Ai Mas essa sociedade Patriarcal Machista Ela é terrível A mulher pode usar A roupa que ela quiser Exibir tanto Quanto ela queira E quando ela recebe Elogios de gente feia Nossa Como isso dói Nossa O patriarcado é terrível Nós precisamos abolir As bases Da civilização ocidental Para abolir Esse patriarcado É finalmente Ter uma sociedade Baseada no estado Determinando O que as pessoas Podem comentar Das minhas fotos Mostrando a precheca No Instagram Exatamente o modelo Que o Instagram Rompeu Ou seja Ele cria um novo tipo De dinâmica E dinâmica Baseada no algoritmo Que é baseada assim Olha Que foto Que tipo de curtida Ganha respaldo E aí as pessoas Começam a praticar Aquilo que é o chamado De desejo Mimético Todas as redes sociais Tinha um desejo Mimético Mas no Instagram Ele chegou no limite O que é o desejo Mimético Vou citar aqui O livro do René Girard Mentira romântica Verdade romanisca Eu não lembro Quem foi que disse Recentemente Que é um dos dois Livros de crítica literária Que todo mundo Inclusive quem não Trabalha com crítica literária Deveria ler na vida Apesar de você falar Ah mas é um livro De crítica literária Eu não li todos esses livros Cara dá pra você ler Dá pra você ler Assim cara Porque ele tá explicando Ali tudo nos mínimos detalhes É o primeiro livro Do René Girard Onde que ele introduziu O conceito De De desejo mimético O que ele tá querendo dizer Não quero entrar Na questão do Mentira romântica Verdade romanisca Mas eu quero Mostrar no que ele fala Sobre o desejo Triangular Esse aqui é o foco Pra gente Ele começa O livro Explicando o desejo Triangular O que que significa Isso Por que que isso é Tão influente Pra gente Girard Pra quem não sabe Ele encontrou Inclusive o professor Olavo de Carvalho Quando ele veio Visitar o Brasil Numa das suas últimas Visitas Ele faleceu Acho que foi Uns 5 anos Mais ou menos Era um pensador Extremamente influente Na França Infelizmente Aqui no Brasil Com a dinâmica Estruturalista Pós-estruturalista Do Principalmente Da USP Aqui muito mais A USP Do que a UFRJ E as outras faculdades Mas Foi muito forte Na USP Principalmente Por conta Do Claude Lévi-Strauss Eu sempre Não sei Estrô Mas não sei Parece que em francês Tem uma Divisão Se você Pergunta Lévi-Strauss Aí você Vai chegar nele Ele morou No Brasil Foi professor Da USP Por um tempo Ele introduziu O estruturalismo No Brasil E o Jihad Ele foi contra Ele mostrou aqui A partir deste livro Foi o primeiro livro dele Como que essa teoria As teorias Psicanalítica Estruturalista Positivista E outras ideologias Elas eram completamente Assim Mas Bizarramente falhas Tá Cumpre esse livro Aqui na livraria Tá Livraria do Senso em Comum Tem um livro Tem um link Aqui embaixo É E ele começa Mostrando essa dinâmica Do desejo Triangular Vou dar um resumo Assim Extremamente grosseiro O Jihad Ele foi considerado Uma espécie De Assim Um cara que ele escreveu A vida inteira Sobre o mesmo tema Ao contrário De outros intelectuais Que ele geralmente Expandem O O seu rol De assuntos De interesse Ele passou a vida inteira Falou sobre Dostoiévski Falou sobre É de Pouquet Tem livros Sobre tudo Quanto é coisa Só que ele está Sempre voltando ali Essa dinâmica Do desejo Triangular E das ideias De sacrifício Que nós fazemos Para isso Só um Asterisco Nota de rodapé Meus amigos Protestantes Que adoram Falar assim Ah mas vocês Católicos Adoram estátuas Vocês não Vêm aqui na Bíblia Falar que não pode Erigir estátuas Ou sei lá Todas essas coisas Ali sobre idolatria E sobre Sobre outros assuntos Se você lê O René Girard Falando sobre Sacrifício Os livros Que ele dizia Aqui ele já está Falando sobre isso Mentira romântica Verdade romanesca Mas os livros Que ele fala Sobre sacrifício Você vai entender Finalmente Porque Todas as religiões Da humanidade Tinham rituais De sacrifício Determinados E ali Na Bíblia Quando você vai ver Desde Caim Abel Passando por Abraão Chegando em Moisés Quando se compila A lei Que ele fala assim Olha não faça Esses rituais De sacrifício Nessas estátuas E tal E vai prosseguir Tem livros Inclusive Só da tradição católica Que não estão Na tradição Protestante Como sabedoria Que está lá Falando da idolatria O tempo todo Eles estão lidando Com uma dinâmica De sacrifício Extremamente Forte Comum a todas As religiões E só o cristianismo Ele vai lá Rompe com essa dinâmica Não tem nada a ver Com estátua Não tem nada a ver Com uma estátua de santo Por exemplo Mas enfim O Gerardo Ele está falando Que o desejo Ele é triangular O começo Dessa teoria dele É de que o desejo É triangular Ele vai dar exemplo Do Cineia Do Don Quixote Já começa falando De Jesus Cristo Óbvio Como é que era Essa dinâmica Na cavalaria Você pensa principalmente Na ideia de rapunzel Na torre Sempre Esta musa Inatingível A princesa Sempre o cavaleiro Ele quer a princesa Ele quer a mais bonita Ele quer a princesa Por que isso? Ora Às vezes a mais bonita Ela não é a princesa É muito comum Por exemplo Vamos pensar No reino do Brasil Você tem como rei Lula Você tem como princesa A janja Significa que Todos os cavaleiros Do Brasil Eles estão Cortejando A janja Não 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 é assim Que funciona Mas A dinâmica Ali Tá Uma dinâmica De você Chegar na pessoa Inatingível Talvez isso Split A dinâmica De hoje Enfim Você entendeu O que eu quis dizer Mas O desejo Ele é triangular Ou seja O que significa Que nós desejamos Aquilo que Outras Pessoas Desejam Como é que é Nós desejamos Aquilo que Outras Pessoas Desejam Começou a reparar Uma coisa Se você entender Essa dinâmica De que o desejo Ele é triangular Você nunca vai entender A moda Por exemplo Fazer um Um teste Aqui pra todo mundo Na antiguidade Clássica Lá na Ilíada Na verdade Nem tá na Ilíada Né Tão nos comentários Sobre a Ilíada Mas a guerra De Troia Ela começa Em teoria Segundo a tradição Pela disputa Por Helena Que era A mulher mais bonita Do mundo Tá Como que é Essa dinâmica A gente explicou Isso numa live Uma vez Existe Um Uma festa No Olimpo Convidam-se Todos os deuses E deusas É Aí tem o Paris Que ele Como sendo filho Filho de uma deusa Ele pode Participar Dessa festa Aí estão lá As deusas Decidindo Como todas As mulheres Fazem Quando se juntam Elas estão Na prática Não importando O que elas estejam Falando O que elas estejam Fazendo Qual seja A dinâmica Social entre as mulheres Mas elas Sempre Inevitavelmente Estarão disputando Pra saber Quem é a mais gostosa Entendeu Estão lá Todas as deusas Discutindo isso Falando assim Não Eu sou a era Eu sou a deusa chefe Portanto eu sou a mais gostosa Aparece lá Atena e fala assim Não mas eu sou a deusa Da sabedoria Eu tenho olhos glaucos Olha meu olho de coruja Eu sou a gatona Porque todos os homens Cortejam a sabedoria Portanto Eu como sou linda E sou o próprio cérebro De Zeus Portanto eu sou mais Do que essa era Que é só a esposa De Zeus Eu sou a deusa Mais gostosa Aí aparece a Frodite E fala assim Não mas peraí minha gente Eu sou a deusa do amor Você não tem um orgasmo Sem a minha participação Então adivinha Adivinha Quem é a deusa mais gostosa Vocês Vocês são a júnior Aqui na Na jogada E elas vão lá E falam assim Olha Como que a gente Vai resolver Esta encrenca Que é chamada De disputa Entre mulher O homem O lobo do homem E a mulher É a mulher É a mulher Da mulher Elas usam O pomo Da discórdia Ou seja Vai lá aparecer Uma feiticeira Toda a decisão Cabe ao Paris Na verdade Uma feiticeira Ela joga Uma maçã Ou seja Uma maçã Redonda Uma seta Vou mostrar Que essa seta Vai apontar Quem a deusa Mais gostosa Joga justamente Entre as três Bom Peraí Continua Indeciso Quem vai decidir Vai ser o Paris E as deusas Como elas estão Num momento Democrático Elas fazem Exatamente O que se faz Em um estado Democrático De direito Tá Eleição No Olimpo Não se vence Se toma E elas começam A praticar O tal do suborno Elas querem Comprar votos E como que elas Fazem isso A Hera Esposa de Zeus A deusa chefe Ela vai fazer Para Se você votar em mim Eu vou te dar Muito poder Vou te dar Casas Carros de luxo Vou te dar Dinheiro Vou te dar Muitos seguidores No Instagram Se você votar em mim Então você vai ser Uma pessoa Extremamente poderosa Você vai ter Um poder político Enorme E talvez você vai ser Até uma pessoa Que pode gerenciar Um inquérito Pra sair perseguindo Todos os seus inimigos E falar que eles são Antidemocráticos Opa Isso aqui é boa Talvez seja Seja o bagulho Aí vai lá Chega Atena E fala assim Olha Eu sou a deusa Da sabedoria Sendo sábio Eu posso te dar Uma sabedoria infinita Você vai conhecer Todos os livros Sem você precisar Ler os livros Que aí você tem tempo Pra ficar esquiando Surfando na Indonésia Não precisa ficar Gastando tempo Lendo livro Com esses trouxas aí Eu vou também Te dar Olha só Uma coisa Muito Muito Forte Aqui numa sociedade De guerreiros Que como você vai ser Sábio Você vai ser o maior Caçador Você vai ser um guerreiro Imbatível Eu te dou toda a sabedoria Pra isso Então você vai ser Sempre reconhecido Como o machão Que pega todas Inclusive Hum Isso aí também é forte Gostei aqui dessa ideia Da hora Ah chega né Nossa querida Afrodite Fala assim Olha Pares O negócio é o seguinte Eu sou a deusa Do amor A deusa inclusive Do amor sexual Então se você votar em mim Você vai ter a mulher mais gostosa Que aparecer na sua frente Ele fala Opa Olha gente Olha A proposta aqui né Do poder político Ela é muito tentadora A proposta aqui Da sabedoria né De ser sabe O caçador Mais 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 fortão aqui Da parada também Ela é bastante tentadora Mas hoje nós vamos de mulher né Meu filho Olha Eu já tô com o olho de coco Preparado aqui Vamos Vamos embora Que hoje o barraco vai tremer Ela fala assim Qual que é a mulher mais gostosa Eu quero Helena Ela pega Helena Que ela tá Na verdade prometida Ou Casada né Com Menelau Que é um grego E aí começa toda a guerra de Troia Essa A ideia da guerra de Troia Foi o único Em teoria Foi a única guerra Causada pela luxúria né Todas as outras guerras Você É causada Pela inveja Pela gula Pelo orgulho Pela Sei lá Todos os pecados capitais né Dizem que A ira Foi o único Foi o único pecado Que não causou Nenhuma guerra Ira é pra soldado Não é pra general O general não tá com ira Ele tá com inveja Ele tá com os outros pecados né Mas você vê A luxúria Foi capaz de criar uma guerra Foi o caso da guerra Da guerra de Troia Entra no museu agora Tá Qualquer museu ali E veja a estátua de Helena Uma estátua que os gregos Conseguem fazer Não vou criar numa estátua Já que não tem na realidade A mulher mais linda E gostosa De toda a Grécia Me diga se você acha Ela bonita A estátua provavelmente Vai ser daquela mulher Que você olha na rua Assim Olha no metrô E você a trata Como uma pilastra De garagem né Como um obstáculo A ser contornado Por que que isso acontece? A moda né Por que que a moda Nos anos 80 Envolvia Kunguinha Envolvia aquela calça De lycra né Que tinha um negócio Assim no tornozelo Tá Envolvia Cores berrantes Camiseta de basquete Lembra das calças Que a Madonna usava né Aquelas Listras assim Cada uma de uma cor Tudo colada As roupas da Xuxa Da Angélica Por que que aquilo ali Era desejável Naquele momento? E hoje você olha Pra aquele negócio E fala assim Mas que coisa ridícula Putes greve Pochete gente Muita gente usando Pochete naquela época Por que que isso Se dá? Tá Porque as pessoas Desejam o que Outras pessoas Desejam E como se cria Este primeiro desejo Que vai criar Todas essas dinâmicas Do futuro De sacrifício De inveja e violência Na sociedade Assim por diante Como René Girard Coloca aqui nesse livro Muito bem Ou seja Violência não tem nada a ver Com o que os psicanalistas falam Não tem nada a ver Que o estruturalismo fala De racismo social Hoje em dia eles falam isso Naquela época não Mas já estavam flertando um pouco Com esse tipo de ideia De Dinâmicas de poder Entre os oprimidos E os opressores Não tem nada a ver com isso A violência Ela surge de outra coisa Você precisa lembrar Das deusas Discutindo quem era mais gostosa Que aí você vai entender De fato Como é que é a dinâmica Da violência Principalmente Da violência política Que é essa violência Da qual nós mais Precisamos falar hoje Cria-se A partir da ideia De uma pessoa Com algum poder Com alguma autoridade Com algum reconhecimento De algo Naquela sociedade E falar assim Olha Eu defini que agora Por eu ter autoridade Por eu ter Sei lá Alguma Relevância De qual forma Seja Eu passo a ser Desejado E aí Outras Pessoas Vão olhar E falar assim Olha A pessoa A Deseja a pessoa B Portanto Eu também preciso Desejar a pessoa B E aí começa-se Toda Essa dinâmica Bizarra Repara como o Instagram Ele é exatamente isso Como você não tem mais A ideia de ter uma relevância Pelo aquilo que você está dizendo Você precisa vender Continuamente Aquilo que você Aparenta ser De alguma forma Para as pessoas Para você ficar ganhando Uma curtida ali Não tem mais Botão compartilhar Suas fotos aqui Mandam Seus reels aqui Mandam É todo o algoritmo Ela falando Olha Use as palavras-chave X, Y, Z Você logo logo Vai ser considerado Menino prodígio A pessoa mais genial Da filosofia Ou então Você vai ser Aquela gatona Que está dando aulas Sobre sei lá Direito Não sei mais o que Psicologia Aprendizado Sobre Casais E sobre educação Dos filhos E quando você vai ver Essas pessoas São mais lucas Do que um coco Sei lá Retirado ali Você tira todo o coco Deixa só o negócio Para fazer Poc, poc, poc É isso que essas pessoas Têm internamente Essa dinâmica De um desejo Triangular Ou seja Eu desejo Aquilo que Outras pessoas Desejam Tá? Então a primeira Pessoa Que foi lá Conseguiu criar Este desejo Triangular Como eu falei A Helena Que era considerada Mais gata Ali por Pares Ela hoje em dia Seria uma pessoa Completamente anódina Ela tinha Ela conseguia Ser desejável Por algum fator Que às vezes Não tem pouco a ver Com desejo Em si Tá? Dinâmica muito simples Por exemplo Eu vou dar um exemplo Muito simples Que esse vai fazer As mulheres entenderem Principalmente Olhe os padrões De beleza De pinturas Esculturas Etc Na humanidade O tempo todo Antes do século XX O que a mulher tem? Ela é gordinha Ela é gordinha Ela não tem Essa dinâmica De magreza excessiva Como se dá hoje Tem um trecho Na Odisseia Eu tô tentando Lembrar agora Qual É de alguma Das deusas Que De alguma Das bruxas Aliás Que Que pega Odisseu Agora eu não lembro qual Não se fala Sobre a beleza dela Mas quando ela vai Servir A refeição Então tem um trecho Ela falando assim Ah e ela foi lá E entregou com a sua mão gorda Uma maçã Uma coisa assim Não lembro agora Mão gorda Duas palavras Isso aí foi A definição Que Homero deu Pra falar assim Nossa ela era bonita Por que que Alguma gordura Corporal Estava associada A ideia de uma mulher Ser desejável Na antiguidade E isso perdurou Romantismo Etc Porque uma mulher gorda Ela não precisava trabalhar Estava muito bem alimentada Ou seja Ela era rica Olha que coisa Bem o contrário Do que a gente Tá tentando fazer hoje A mulher Que ela era Mais gordinha Ela não podia ter Seios grandes Também Outra coisa oposta A nós Porque ela precisava Demonstrar alguma juventude Só que assim Ela tem que ser Sexualmente Atraente Para ter filhos Mas ela não pode ser Muito Também Olha que coisa Curiosa Não tem nada a ver Com hoje Ou seja Nenhuma mulher Daquela época Colocaria silicone Exatamente o contrário Do que a gente Pensa hoje Porque Ela vai ter filhos A primeira coisa Que ela vai fazer Quando ela tiver filho É passar para Ama de leite Ela não quer ter A ideia De ter um Um comportamento Ser uma mãe de família Não Ela é uma princesa Meu amigo Ela é poderosa Ela quer ficar lá Sabe Só com leque O dia inteiro Não tem a ver Com a dinâmica Que nós temos hoje Tá Então o padrão De beleza Daquela época Era outro Por isso que você vai olhar Para uma estátua De Helena E falou assim Olha Todo mundo amava Helena Todo mundo achava Helena Bonita Mas por quê? Cabelo dela não tem nada a ver Corpo dela não tem nada a ver Com uma mulher bonita hoje O que ela tinha De tão bonita? Às vezes Algumas coisas Que não tem nada a ver Para a gente Principalmente Nós que estamos no Brasil Não estamos na Europa São opostas Por exemplo A mulher Só vê qualquer pintura romântica Que você conseguir encontrar Na internet Ela vai ter a pele cadavérica Inclusive assim Aquela cara meio deprimida Quando você vai ler Edgar Allan Poe Baudelaire Mesmo o Álvaro de Azevedo Que ele copia isso aqui no Brasil O que eles fazem? Ele descreve uma mulher O José de Alencar Gente Ele é ridículo Ele é um autor assim Mas é sofrível Porque ele pega Exatamente essa estética E traz para o Brasil Sem nenhuma adaptação O Álvaro de Azevedo Pelo menos Ele está escrevendo Uma ideia na Europa Por quê? Por que a mulher Precisa ter pele cadavérica? Porque quem está no sol Trabalha A mulher A camponesa Ela está lá no sol Ela está lá com a pele rosinha Entendeu? Ela está lá com Alguma marca de sol Então Qual que é a ideia ali? Você ter uma pele Meio cadavérica Para falar assim Mas ela só viveu no palácio A vida inteira Ela nunca saiu do palácio Então o que é desejável Para aquela sociedade? Ora Ter uma pele cadavérica E cadavérica Eles falam com Nossa, mas que bonito Ela tinha as veias azuis Assim, sabe? Que dava para ver na testa Ela tinha um olhar Quase morto Caindo Isso eles consideravam bonito Tá? Porque era uma dinâmica De desejo daquela época Ou seja Se você quer desejar Alguém da aristocracia Alguém inalcançável Alguém que está lá Como o Rapunzel Na torre Você vai precisar Desejar uma mulher Que ela não tenha Seios muito grandes Que ela seja Meio gordinha Que ela tenha bunda Que ela seja Com pele cadavérica Que ela nunca tenha Sei lá Dado uma volta Ali na pracinha Você repara Como O que eu falei Sobre O natural O áudio natural No nosso último episódio Naquela época O Werther Ele não está de olho Na princesa É por isso Que ele acha bonito A Charlotte Tirando o leitinho Da vaca Ela está tirando O leitinho Da vaca Eu também queria Tirar um leitinho Ali dela É exatamente O que ele estava Pensando Só que ele está Vendo uma coisa natural Ele não está Vendo mais a princesa O ultra romantismo Que ele vai tirar Ele começa Justamente A criar Essa coisa Não natural Que é Observar Só imaginar Uma princesa Inatingível Tentando Refazer um pouco De alguns ideais Medievais Nessa brincadeira Nessa nova dinâmica Bom O que a gente tem aqui Nós temos a ideia De que o desejo Mimético Ele é o que definia moda Entendeu Então assim Vamos voltar lá Para os anos 80 Que a gente estava falando Se aparece A Madonna Com aquela roupa Ridícula Toda colorida Com uma lista De cada cor Etc Ora Isto aqui é desejável A Madonna Está usando isso A Madonna Ela é uma pessoa Reconhecida Como uma mulher bonita Portanto Todas as mulheres Da humanidade Nos anos 80 Vão precisar Usar este modelo Tá É Você vê como é que a moda Vai mudando também Né Nos anos 80 Nos anos 70 Aliás Principalmente Você tinha a ideia Da top model Ou seja Uma mulher Para ser bonita Ela precisa ter Uma pele Agora bronzeada Porque ela está lá Em Mônaco Em Nice Sabe Num lugar lá De sol na Europa Com um cabelo Volumoso Não tinha uma mulher Quando você fala top model Você não pensa em uma mulher Que tenha cabelo ralo Ela tem que ter um cabelo Volumoso Que ele consiga dar Umas ondas Uma volta Não pode ser um cabelo Extremamente liso Também Tem que ser um cabelo Volumoso Para dar umas ondas Sabe E ela aparecer Sempre com óculos Na pontinha Assim do nariz E eu falo assim Olha Essa mulher Ela consegue vender Um batom muito bem Nos anos 80 Comecinho dos anos 90 Começou a moda Hair and cheek O exato oposto Ou seja Uma mulher Ela precisa ser Tão pele osso Mas tão magricela Que você não olha Direito para o cabelo dela Você olha justamente Para essa maçã do rosto Colocada aqui Para dentro Aí começam Aquelas modelos Extremamente magricelas Todo mundo começou A ter anorexia E bulimia Nessa época Nos anos 80 Foi o auge Desse negócio Para falar assim Não, mas espera aí Homem gosta de magreza E magreza excessiva Ou seja Enquanto você não estiver vendo As costelas da mulher A mulher não vai ser Considerada bonita Finalzinho dos anos 90 Para cá Nossa, agora a mulher Precisa ser fitness Se ela tiver peito pequeno Bem ao contrário Da hair and cheek Meu Silicone é a primeira coisa Que você precisa fazer Você precisa estar mostrando Que você é ativo O tempo todo Mesmo que você seja Uma executiva Primeira coisa Que você vai precisar mostrar O dia inteiro Que você foi para a academia E aí você vai chegar A nossa dinâmica Do Instagram de hoje Ou seja O que as pessoas estão vendendo O que elas estão querendo Influenciar tanto A nossa pobre e porca vida Elas estão tentando vender Exatamente uma vida Ideal e perfeita Que hoje não está mais Na top model Ou seja Não vem mais top bottom Não vem lá de cima Não vem de uma campanha De relações públicas De uma marca Querendo vender um produto Na verdade Continua vindo Mas assim Ela não vem mais De uma maneira direta Ou seja Vai ser uma Madonna Uma única pessoa Extremamente famosa Que o mundo inteiro conheça Que vai determinar Aquele comportamento Que ele é adequado Vão ser agora Várias influencers Com tudo Quanto é lado Todas elas Com o mesmo corpo Com o mesmo discurso Com a mesma ideologia Com as mesmas roupas Com as mesmas marcas Sendo vendidas ali Dinamicamente o tempo todo Porque se essas pessoas Têm muitos seguidores Falando bobagem O dia inteiro Desejo trangol Ela fala assim Mas peraí Como é que todas As minhas amigas Seguem a influencer tal E eu não sigo Meu Deus Eu preciso ter Exatamente O mesmo café da manhã dela E ela vai lá Ela acorda Ela fala assim Mas peraí gente No meu café da manhã Eu faço uma vitamina Com um shake Com as tal Marca de whey Aí tem não sei quantos gramas De cafeína Aí eu coloco Não sei quantos miligramas De algum suplemento Aí eu coloco Um quarto de uma banana Aí eu tenho que colocar Três mirtilos O segundo dele Pela metade Tem que ser o segundo Ou não pode ser o terceiro Aí eu tenho que colocar Não sei mais o que E Olha Aquela mulher no Instagram Ela fala que Pra ter aquele corpo dela Eu preciso fazer Exatamente isso E Pior Eu vi o vídeo dela Fazendo isso Porque ela Acorda Primeira coisa que ela faz Quando ela acorda Ela está na cama Com aquele seu cabelo Assim pra mostrar Que ela tá Num ambiente natural Ela coloca um fiozinho Assim Na frente Assim do rosto Olha Eu tô com o cabelo Aqui desarrumado É que eu dormi de maquiagem Gente Mas eu tô aqui Com o cabelo desarrumado Tô aqui na cama A primeira coisa que você faz Quando você acorda É responder caixinha De Instagram A vida é isso A vida é isso O seu desejo Hoje Pra eu conseguir Triangular O desejo Fazer com que Você queira ser Como eu sou Eu preciso acordar Hoje Sabe Acordei Com bafo de onça Acordei Sem dormir direito A noite Acordei Sabe Tô Com pijama Que eu usava Desde os anos 90 Até hoje Eu não troquei Mas eu troquei O pijama correndo Eu coloco Aquela camisola Perfeita Assim Sabe Tá no armário Que eu uso Só pra Pra mostrar Como eu durmo Perfeitinho Assim pro meu marido Ou sei lá Pros meus 300 parceiros Sexuais por ano É E vou lá Coloco um fiozinho Assim na frente Do rosto E falo Olha gente Sabe o que que é É que aí Vai lá dar uma passadinha Assim no cabelo E fala Olha Eu sei que seu Seu namorado Ele tem um problema tal Mas olha Eu acho que seu problema Só consegue se resolver Assim da forma tal Sabe gente Olha Agora eu vou acordar E aí eu vou fazer Meu café da manhã Com meu shake de whey E com 60 miligramas Do complemento tal Aí com não sei quantos Gramas de cafeína Aí vai ter Um terço de uma banana Aí vai ter Três mirtilos O segundo deles Cortado pela metade Aí você vai me ver Fazendo aquele negócio É Tipo Tá faltando muito pouco Mas muito pouco Pra essas pessoas Se filmarem Em Dom Banheiro Ah não Peraí Se filmar em Dom Banheiro Anitta Não fez Uma propaganda De sandália Mostrando Exatamente Que ela estava Matriculando A molecada Na natação Este é o desejo Triangular Tá gente Então assim Você trabalha Justamente com os instintos Mais básicos Com a Cuspicência Do ser humano Com aquilo que é sensual Com aquilo que é direto Que é um desejo Mais primitivo Aquele que em teoria Seria mais difícil De você controlar Você tá pensando Você tá pensando Às vezes No desejo sexual Mas às vezes Significa também A vontade De fazer O número dois Quando você tá Num ônibus lotado E você trabalha Exatamente com isso Os influencers Eles hoje Trabalham Com a ideia De que Tudo é Com cuspicência Tudo é um desejo Sensual Tudo é um desejo Primitivo Mas assim Na pele E não No profundo Da alma Do ser humano E aí A gente vai chegar No nosso segundo Ponto Que são Os Vamos dizer Influencers Que tentam ser Intelectuais Nossos Influencers Intelectuais Como que eles Vão conseguir Criar um desejo Mimético Sendo que eles Não tem um decote Tão adequado E não são Uma loira gostosa Nem uma top model Nem heroine Cheque Nem nada Ora O que que tá acontecendo Com a porcaria Do Instagram Na direita brasileira Principalmente Eu não sei como é que Eu dou o de esquerda Porque sei lá Acho que a esquerda Ela não dominou o Instagram Exatamente por isso Que ela tem um desespero Para regulamentar As redes sociais De uma maneira Top bottom Porque ela dominava Outras redes No Facebook Que a esquerda Foi razoavelmente Próspera Com seus textões No Twitter Ela dominou Por muito tempo Hoje não domina mais Mas agora O Instagram O Instagram Como eu falei Todas as redes sociais Têm um algoritmo Bosta Mas o Instagram Tem um algoritmo Mais bosta Do que as outras Porque ele é Extremamente repetitivo Ou seja Se você segue Muitas contas Muita gente Considera isso Um erro Você só vai Ter repetições Daquilo Que for Recomendado Para você Pior Além disso O algoritmo Ele vai tentar Te empurrar Algumas coisas Vai tentar Te fazer Ser conhecido Ou conhecer Uma ou outra Conta E você só vai ter Repetições As pessoas próximas Aquele tipo de conteúdo Ou seja Ela é a rede Da bolha Você pode reparar Por exemplo Como no Brasil Algumas pessoas Ficaram extremamente Fortes Ricas Famosas Famosas Dentro da bolha No Instagram Quando elas tentaram Trocar de rede social Pessoas que tinham Sei lá Um milhão Quase dois milhões De seguidores No Instagram Elas foram pro Twitter E perceberam que Lá as pessoas Criticam Ou seja Você tem A praça Aberta Exatamente Um conceito Que muita gente usou A nova ágora Social Principalmente Pós 2020 É o Twitter Não são as redes sociais É especificamente O Twitter Porque você Posta alguma coisa Alguém que discorda De você Vai lá e responde Depois tem a tréplica Depois tá todo mundo Gente famosa Ali Às vezes não tem Tantos seguidores Quanto as pessoas Que estavam Com uso contínuo Daquela rede social O tempo todo E aí você tem Uma Vou usar o termo Que eles usam A democratização Ali do discurso Então assim Quando você sai Do Instagram Sai da sua bolha Na qual Você só segue Aquelas pessoas Que você ama Que você idolatra E que você tem Um conteúdo repetitivo Na hora que elas Iam pro Twitter Elas não tinham Sei lá 10 mil seguidores Caia pra Sei lá 1% Às vezes menos Do nível De seguidores Que elas tinham E o discurso Delas não funcionava Porque lá tem crítica O Instagram Não tem crítica Nenhuma Todos os comentários São elogiosos São todas Todo mundo é tratado Ali como celebridade Ponto 1 Que eu quero dizer As pessoas comuns Hoje Elas querem Fazer um Instagram Seguindo essas receitinhas De bolo Que todo mundo faz Pra você transformar O Twitter Aliás Um Instagram Na Herbalife Ou seja Ah Olha Eu vou fazer Uma promoção Você tem que Curtir Você tem que Comentar Você tem que Usar tal E você tem que Marcar 3 amigos Aqui Motivo de promoção Que funciona Bom Funciona Exatamente Como você Vende Herbalife Vai funcionar Ali pras 5 pessoas Depois daquele negócio Cansa Depois daqueles posts Totalmente repetidos Olha 5 motivos Pra você fazer tal Aí vai Girando o dedinho Assim Sabe Como se você Tivesse Sei lá Fosse Um Brontossauro Com meningite Entendeu Essas coisas Elas simplesmente Assim Ridicularizaram O comportamento Coletivo O nosso Comportamento Coletivo Como um todo Num nível Esteticamente Que ele tá Muito abaixo Do repugnante Ele simplesmente Tá abaixo Do infantil Entendeu Todo mundo Se comporta No Instagram Exatamente Como um Garotinho Numa escola Sabe Tentando chamar Atenção Sendo Engraçadinho Sem contar Aquele post do celular Tudo Tudo pra fazer Reels Tudo pra ser Aliás Eu sou péssimo Nos Reels Tudo pra você Conseguir ganhar O engajamento De quem Já concorda Com você Pra piorar O Instagram Ele é a rede Que fez Todo mundo Parar de ler Trabalhando Como jornalista E trabalhando Como alguém Que escreve Artigos De pensamento Eu consigo Perceber Rapidamente Hoje Como As pessoas Não leem Mais nada A não ser No máximo O comecinho De uma legenda De foto Essa é a realidade Asterisco Nota de rodapé Eu falei isso Lá dentro Da formação Sem isso em comum Lembrando que Ela vai voltar Ao ar Logo Logo Na nossa Plataforma De cursos Eu citei O Cornelport Ele fala Algo Muito Que parece Meio contraditório Pra isso As pessoas Que vão ganhar Muito dinheiro Nas próximas Décadas São as pessoas Que sabem Escrever Muito bem E que entendem De algoritmo Dois pontos Saber escrever Muito bem É saber escrever Realmente Muito bem Tem um convencimento Muito grande Você fala Espera aí Você não acabou De falar Que ninguém Mais lê Então Significa Que eu não Preciso Mais Escrever De fato Não 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 é assim Quando saem Grandes reportagens No Brasil E no mundo Você pode reparar Aquela reportagem Ela precisa Ser muito Bem escrita Textos longos Que às vezes Você gasta Uma hora Lendo um texto Por mais Que seja 0,1% De quem clicar Naquele negócio Que vai ler Aquilo ali Precisa estar Documentado Então Não adianta Você escrever mal Não adianta Você tentar Seguir Formulazinha De copywriting Achar que copywriting Eu gosto muito Da Dani Eu gosto muito Da Dani Ferreira Copywriter brasileira O meu sonho É que ela Trabalhasse Para a gente Ela diz A maioria das pessoas Sabe ser copy Não ser writer O que eu já vi De copywriter Com os erros De português Bizarros Tudo que eles fazem É pegar uma Formulinha pronta Que você aprende Em menos de uma semana Sei lá Em três dias Você sabe repetir Aquela formulazinha Desgraçada Para tudo ser repetitivo Mas ninguém sabe Criar um conteúdo Criar Escrever Escrever de verdade Ou seja Fazer Um texto Esteticamente agradável Com linha de raciocínio Com argumentos convincentes Com pensamento Fora da caixinha Por isso que eu gosto Tanto do nome Do nosso site Não Eles só sabem Fazer o copy Mas ser writer Eles não conseguem De maneira alguma Tem toda Uma arte Da escrita Que está sendo perdida E quanto ao algoritmo Aí é o cuidado Que ele fala Não é Saber usar O algoritmo De uma rede social Usar Quem sabe Usar o algoritmo Do Instagram Do Facebook Etc Vai ganhar lá Sua graninha De classe média Alguns desses caras Vão ganhar lá Muito dinheiro Mas ele está falando Sobre dominar O algoritmo Pegar a linguagem De programação Ali e falar assim Olha como que se faz Um algoritmo Essas duas profissões Essas duas questões Fora obviamente Medicina Biologia Que está no topo Da cadeia alimentar Hoje Vão ser as profissões Do século 21 Tá Mas vamos lá O que que a gente Vai voltar A perceber aqui Todo mundo hoje Precisa Macaquear Comportamentos Com cuspicentes E os mais bizarros E ridículos Possíveis Então O que nós Mais temos visto Hoje São pessoas Que elas querem Se vender Como grandes intelectuais Ah porque eu fiz um cursinho De filosofia Ah porque Eu sou agora O novo Olavo de Carvalho Ah porque eu agora Sou Alguém que tenha 500 mil seguidores No Instagram E ter posto Reels o dia inteiro Etc Sempre falando Igual A revista Manchete Ou seja Fotinho Um Reels De dois minutos Uma legendinha Rapidinha Pronto Eu tenho Minhas 15 mil Curtidas aqui Uau Como eu sou o máximo Isso gera um efeito Curioso Que eu vou voltar O que a gente estava Falando no começo O meio é a mensagem Ou seja Você tem que dominar O seu meio E não contente com isso O seu meio Vai determinar Como seja Essa mensagem Porque o próprio Meio em si É uma mensagem O que eu quero dizer Com isso O que o Marshall McLuhan No final das contas Quis dizer com isso O que é um grande Filosofo Ah eu quero estudar Filosofia Bom vou procurar Lá no Instagram Professor de filosofia Você vai chegar Naqueles nomes Que todo mundo conhece Vou dizer 90% deles São uns pacóvios São umas bestas quadradas Sabe Que eles vão ter O comportamento Da revista Manchete Pense em revista Super interessante Ela tinha a mesma dinâmica Tudo aquilo que saia Na editora Scala Lá pelos anos 2000 e pouco Eu até escrevi um pouco Para editora Scala É que eu não assinei Mas eu escrevi Alguns artigos Para editora Scala Que ela estava se reformulando Naquela época Ela falou assim Eu quero deixar de ter Textos tão mal escritos Tudo muito planificado E tal Nem sei o que aconteceu Com essa editora Se ela ainda existe Mas ela tem toda Uma reformulada Mas era a ideia Tipo Ah vamos colocar aqui A revista da filosofia E coloca lá Ora só Aristóteles tem o princípio Da não contrariedade Oh nossa Não sei mais o que Pronto já terminou o artigo E aí você fala assim Agora eu sou um aristotélico Eu entendo tudo Da filosofia de Aristóteles E vou agora Correndo para o Instagram Mostrar O que que é o princípio Da não contrariedade Sempre uma ideia Que volta para o comecinho Você nunca sai do básico As pessoas Hoje eu tenho uma Mania De falar assim Olha vocês precisam Parar de dizer Que o brasileiro Lê pouco O brasileiro lê o dia inteiro É que ele só lê a introdução Ele lê a introdução De tudo Ele está lendo Toda vez que eu chego No metrô Ele está lendo O WhatsApp Todo mundo está lendo O WhatsApp Ou então está lendo O Instagram Comentário A introdução De qualquer assunto O que que o brasileiro Não tem a profundidade Meu Deus do céu Esta é a dificuldade Hoje Principalmente Por causa do maldito Algoritmo do Facebook Muitas vezes Alguns desses caras Eles vêm Para o YouTube E começam a fazer A mesma coisa Ou seja Faz um vídeo De duas horas de duração De quarenta minutos de duração Que seja sempre Com aquela introdução Nossa Vou dar aqui Como é que é A formação do ocidente E vamos falar De Aristóteles E é sempre Aquela patacoada Sempre uma palestrinha O Zé palestrinha É o ser que precisa Ser defenestrado Do nosso imaginário Do nosso convívio É aquele cara Que ele está o tempo todo Frequentando palestras Frequentando seus cafezinhos Seus rapapés Suas vernissagens Dizendo que está falando Sobre temas profundos Sempre introdução Da introdução Da introdução O mercado editorial americano Ele é Pródigo nessa ideia Você tem sempre Vários livros Que eles são Interessantes E comuns Só que são livros Assim sabe Do tamanho do livro René Girard Que é sempre Um tema Que você consegue dizer Ali em três páginas O que o Andrew Clayton Fala sobre Livros de autoajuda Todo livro de autoajuda Ele tem uma ideia interessante Que você consegue Passar em três páginas O cara gasta Trezentas Que é pra ficar Agora vamos analisar Um exemplo Não sei mais o que Você quer ler Qualquer livro De autoajuda E pegar Suas ideias fundamentais Ali e aplicá-las Lendo o livro Mais ou menos Por cinco minutos Talvez três minutos Para dizer Tá bom Entendi a ideia Você já me vendeu Pronto Não preciso mais Comprar o livro Deixo ali Nas estantes E vamos gastar Agora Esse aprendizado Com livros Mais profundos O que que tá acontecendo Com o Instagram No Brasil hoje Quantos perfis Você conhece Sobre temperamentos Temperamentos Olha agora Vamos analisar Os temperamentos Na educação do círculo Vamos analisar Os seus temperamentos Na atitude profissional Agora você vai ver A minha masterclass Sobre temperamentos Eu não aguento mais Essas pessoas Falando sobre temperamentos Elas não entendem de curry Elas não entendem de molho madeira Elas não entendem de um único tempero Sabe de Sei lá Ervas provençais Mas elas estão falando Sobre temperamentos O tempo todo Porque você Só precisa de uma Introdução Como temperamentos Apesar de ser uma Teoria muito forte Usada por milênios Ela consegue ser Facilmente Resumível Tá Mas esses caras Estão lá falando Sobre temperamentos O tempo todo Você nunca por exemplo Vai associar né Tipo olha Essa pessoa é muito engraçada Ela deve ser melancólica Não porque não tá No clichê do temperamento Ah essa pessoa Olha toda vez Que eu tô lá Olha mal Tô precisando de uma ajuda Eu sei quem é que vai me consolar Quem é que vai me dar Um belo de um Sei lá De um De um Não é só o consolo né Mas assim Aquela pessoa Que ela vai me levar Pra adiante Que ela vai me falar Me dar bons Bons conselhos Você nunca associa isso Ao colérico Porque não tá no clichê Quer dizer Você vive apenas Só nas introduções Só nos argumentos Mais externos possíveis E a gente vai chegar No segundo problema Muito grave com isso né Porque você além de Macaquear todos esses comportamentos Você tá justamente Substituindo a mídia Substituindo a novelinha Malhação Quer dizer Nos anos 90 Quem é que tinha Quem era As pessoas que conseguiam Determinar o desejo mimético Era quem tava na Rede Globo Era quem dominava O meio da época Que era um meio vertical Era seis famílias Que mandavam no Brasil Era um meio Que parecia Rapunzel na torre Nossa Essa pessoa É um ator da Globo Nossa Todo mundo precisa desejá-lo Não importa Quão feio ele seja Olha O padrão de beleza atual Agora Precisa ser desse ator da Globo XYZ Não Agora como todo mundo Tem lá Os seus Cinco mil seguidores Tenta falar isso Pra sua avó Nossa Eu tenho cinco mil seguidores Mil seguidores Que seja no Instagram Ela fala Você tem mil amigos Mil Mil pessoas Meu Deus do céu Mas eu tenho Sei lá Cinco Como assim Você tem mil pessoas Que te saem É exatamente O ponto Onde que Tem Esse novo desejo mimético Que dá uma impressão De te dar poder Sabe De te falar assim Olha Você agora É uma pessoa influente Você influencia comportamentos Só que como Instagram Ele precisa imitar Macaquear Esses comportamentos Mais baixos Mais tacanhos E mesquinhos Da humanidade O que você faz Você não vai lá Falar assim Olha Eu vou mostrar aqui Como que eu estou lendo Filosofia o dia inteiro Olha só Olha o meu Reels Peri de página É interessante Fazer uma nota Não Você faz exatamente o contrário Você transforma a filosofia Agora em uma performance Parece inclusive Que a Judith Butler A grande teórica Da teoria de gênero Fala Ou seja Tudo é uma performance social Um comportamento A ser imitado Ah Na verdade Não existe homem e mulher É porque as mulheres Colocaram uma performance De que elas devem usar saia Quando o homem Também poderia usar saia Nunca Não tem um conceito Filosófico Forte Profundo Como Uma velhinha Analfabeta A gente fala assim Olha A saia existe por um motivo E a calça existe Por outro motivo Não Acho que é tudo Uma performance Ali você vai transformando Filosofia Literatura Todo conhecimento Que a gente possa ter Em performance Então é o cara Que fica dando entrevistas Em podcasts O dia inteiro Fica palpitando Sobre todos os assuntos Ele tá lá sempre falando Assim Ah mas olha Eu vou agora citar Santo Agostinho Que eu li em latim Eu também vou citar Platão Que eu li em grego Várias vezes Aí quando você vai ver Quantas palavras em grego O cara só conhece Dificilmente passa de cinco Mas o que importa É você posar Nas redes sociais Com a sua performance De como se fosse Um grande intelectual E o que acontece O algoritmo do Facebook O algoritmo do Instagram Aliás como Todos os algoritmos Mas o Instagram Ele é pior Do que todos nessa Ele vai sempre Recompensar Aquilo ali Porque como você Tá falando uma coisa Introdutória Mais pessoas vão entender Como aquilo ali é rápido Mais pessoas vão curtir Se mais pessoas estão curtindo Peraí meu desejo Memérico Eu tô dizendo Este cara é famoso Esse cara tem 500 mil seguidores No Instagram Então eu também Preciso seguir Agora não vou tentar Precisar seguir Eu preciso estar no Instagram O tempo inteiro Vendo o que essas pessoas Estão dizendo Você já reparou Porque tanto o Instagram Quanto o Twitter Não sei mais se o Facebook Faz isso Eles tem uma Um jogo comportamental Muito curioso Na hora que você Abre o aplicativo Ele mostra Um post que ele carregou E ele vai lá Já joga aquele post Pra baixo Você sabe por que Ele faz isso? Você até fica puta Mas peraí Eu tinha visto uma coisa Que parecia ser interessante Não lembro de quem que é Mas já apareceu pra baixo Peraí Eu vou descer É justamente Pra te dar a sensação De que aquilo ali É urgente Aquilo ali É extremamente importante Aquilo ali Vai mudar a sua vida E você perdeu E pra você agora Não perder de novo Você precisa continuar Nesta rede social A porcaria do tempo inteiro Porque livro Tá no instante Livro Você pode ver Quando você estiver velhinho Meu amigo Agora o que Aquela pessoa De 500 mil seguidores Falou no Instagram E que parecia ser Extremamente legal Uau Nossa Isso aqui vai mudar Minha vida Eram cinco regras Pra eu agora Conseguir fazer Um levantamento terra Sem arrebentar Minha lomba Não Agora Olha só São as cinco regras Do comportamento Sem a qual você Não vai conseguir Educar os seus filhos Ah Agora Olha só Você não sabe Que na verdade Pra você Poder comungar direito Você precisa fazer Essas três coisas Sem as quais A sua vida É uma miséria absoluta E você vai morrer E vai arder Nas trevas do inferno É sempre Esta ideia De uma urgência Falsificada Isso aí Está matando Nosso comportamento Porque agora Nós não lemos Mais livros Nós substituímos A novelinha Malhação Por um bando De nós Com a sensação De que nós Podemos falar com eles Porque nós comentamos Nas redes sociais E mais do que isso Tá Se aquela Gostosona Lá do cabelinho Na frente Assim Que ela fala Nossa Acordei aqui Resolvi responder Caixinhas Nas redes sociais Como exatamente A vida de todo mundo Quando você acorda Com bafo de cebola Essa primeira coisa Que você pensa É Nossa Eu vou pensar agora Nos meus seguidores Ali nas redes sociais Enquanto que eu estou Vestindo uma camisola De três mil reais Eles estão vendendo Uma vida Que é feita Para quem Pertence a classe AAA Mas É sempre Aquelas Segras Já reparou Como o ser humano Gosta de regra Eu falei isso No nosso último episódio Sobre esse cara Homens Principalmente homens Do sexo masculino Uma coisa que as mulheres Não entendem Isso aqui Salva casamento Se você conseguir Enfiar na cabeça Homens gostam De regras abstratas Eles gostam De cumprir regras Não é só uma questão De civilização Qualquer brutamontes Gosta De regras Por isso que você vê Futebol Esportes violentos Também Sei lá Futebol americano Ele é cheio de regras O UFC é cheio de regras E você gosta De ver aquilo Porque você gosta De ver os limites Do cumprimento Dessas regras Os homens Eles são Curiosamente Extremamente ordenados Principalmente No seu Lazer No seu tempo Lúdico Romo Ludens Do Ruizinga Ele tinha citado As origens esportivas Do estado moderno O Romo Ludens Do Juan Ruizinga Que inclusive Era amigo Do Arteg Gasset Ele também Fala isso Ou seja O comportamento Lúdico É o lazer Que vai gerar A atividade séria Da humanidade A grande literatura A grande filosofia As ciências Todas elas Começam de uma maneira Lúdica E ordenada Então o que você quer No Instagram Você quer alguém Te dando regras As 10 regras Para ser O macho Alfa As 10 regras Do Red Pill As 10 regras Da mulher perfeita Que consegue Agradar o seu marido Ser uma Ser uma deusa Da castidade Ao mesmo tempo Ser mais furiosa Na cama Que uma atriz porno Exatamente Esse monte De regras É gente cagando Regra o dia inteiro Que você está buscando Ali no Instagram E você fica com Aquela sensação Hum Esta pessoa Posta um reels E posta stories Onde que ela está Completamente rica Ela está sempre Muito bem arrumada E ela parece ter Muito dinheiro Ela tem sucesso Na vida Sabe do que mais? Ela nunca briga Com o marido Essa pessoa Nossa Ela consegue educar Os seus filhos Em 5 línguas Essa outra pessoa Olha só Ela consegue malhar 2 horas por dia De domingo a domingo Eu É que preciso Seguir Essas regras Para finalmente Conseguir ser Essa pessoa Este outro aqui Não Este aqui Olha Ele já é filósofo Ele fala Olha Ele lê Platão Em grego O tempo todo Ele já falou Que ele leu A obra inteira De Platão Pelo menos 5 vezes Inteiramente Em grego Eu nunca vi Um desses Filosofinhos Filosofetas De internet Que consiga entender 5 palavras em grego Um deles Desses famosinhos Que apareceu Inclusive Quando ele falava Que ele é Platão Em grego Quando eu soltei Uma expressãozinha Em grego Ele ficou assim É igual Como você fala Que fala em inglês Eu falo assim Oh good morning O cara Não sabe responder É exatamente Este tipo De conteúdo Que vocês estão Comprando o tempo inteiro Conteúdo Quando as pessoas falam assim Eu produzo conteúdo Eu não consigo deixar De imaginar Que essa pessoa Está no banheiro É simples O que é produzir conteúdo É encher A sua timeline A timeline de conteúdo É exatamente A mesma coisa Só que você faz Com os dedos Ou então você faz Filmando Você está lá Constantemente Produzindo conteúdo Aquele conteúdo Sabe Dessa Dessa laia Que inclusive Combina com o que você Está fazendo no Instagram Porque em qualquer horário Que está todo mundo No Instagram Você pode ter certeza Ah essa pessoa Está no Instagram Exatamente isso A hora que a pessoa Foi tirar a moreia Da caverna Quando as pessoas Estão no Instagram Estão online no Instagram Estão postando no Instagram Você pode dar 90% De certeza Que essa pessoa Está batendo um barro É exatamente Essa grande democracia Do Instagram A grande agora Moderna Das redes sociais Que é você Ativar o sentimento De inveja Ativar a gula Ativar a concuspicência A luxúria Das pessoas Falando Olha Enquanto que você Está aí Sabe Meditando na casa Da Pri Sabe Mandando Um fax Para a Sabesp Da sala Da Dona Selite Você pode Finalmente Agora Ativar a sua inveja E perceber Como a minha vida É perfeita Você vai sair Deste banheiro Agora Renovado Principalmente Que o algoritmo Ele está Constantemente Criando Alguma coisa Nova Para você Ter aquele Sentimento De urgência Ora Eu vou sair Daqui A minha vida Vai ser Completamente Nova Por que Que eu preciso De livros Sendo que eu Tenho Aqui A minha Estete Este Bom Só para a gente Poder concluir Este Desejo Mimético Eu acho Que ele foi Muito bem Mostrado Em um livrinho Do Matt Walsh O criador Trabalhando Daily Wire E ele Fez o documentário What is a woman Para mim Um dos melhores Documentários Que eu já vi E no documentário Ele termina Mostrando como Que ele escreveu Esse livro Johnny the Wall É uma história Em quadrinhos Como você pode ver E isso aqui Vai explicar O Desejo Mimético Ele vai explicar Uma coisa Muito Que está na moda Que a gente Não consegue Nem Entender E a gente Trata com Normalidade Uma coisa Que não é normal Que é o seguinte Por que Que as pessoas Hoje Se dizem Trans O cara Vai lá E fala assim Olha Na verdade Apesar De eu ter Uma giromba Eu quero Entrar no banheiro Feminino Sabe Mostrar a minha Trozoba Para todas as Mulheres Que estiverem lá Mijar de pé E falar assim E sair do banheiro Lá com a minha Barba mal feita E falar assim Eu sou Uma mulher E meus Pronomes São Ela Dela E se você Fala Uma coisa Contrário A minha Agenda 2030 Da ONU Eu preciso Te colocar Na cadeia Porque eu sou Contra o punitivismo Para quem é Estuprador Assassino Sequestrador Traficante Etc Mas agora Se você Erra o meu Pronome O meu Pronome A minha Pronome Entendeu Aí Você tem que ser Colocado na cadeia Aqui a história Do que o Matt Walsh Mostra É É uma história De esse menino Chamado Johnny Que ele gosta De imaginar Ele se imagina Como Um cavaleiro medieval Como um dragão Como um grande nadador Ele tem uma grande Imaginação E um belo dia Ele resolve Dizer que ele é um Walrus Ou seja Uma Uma morsa Ele pega As As colheres Da mãe Coloca as meias Aqui Nas mãos Coloca as colheres Aqui Como se fosse Os dentes Da Da sua Que agora Ele é uma Uma morsa Grita Começa a brincar A mãe dele Resolve fazer Uma coisa Muito grave Ela tira a foto Achando aquilo ali Lindo e fala assim Olha Eu tenho uma morsa Em casa E Posta na internet De repente De repente Ela começa a tomar Um likes De todo mundo E todo mundo Começa a falar assim Não, mas peraí Você não pode dizer Que ele na verdade Só tá tendo uma imaginação Ele é uma morsa De verdade Precisamos agora Morçar As pessoas As Crianças Morsas Existem O Johnny É uma morsa De verdade Não sei mais o que Olha Temos de dar Os direitos humanos Para os Transmorsas E tal E ela vai Inclusive no médico Vai ensinar lá pra ele Como que ele precisa Comer minhocas Como que ele vai Fazer uma cirurgia Ali pra ser uma morsa De verdade Etc Não posso Não posso Ficar mostrando O livro inteiro Por questões De direitos Autorais E também Pra incentivar Quem quiser ler O livro Do Johnny The Rawers Eu vou deixar O link Aqui embaixo Esse só tem Na Amazon Mas se você Usar o meu link Você vai me deixar Com alguns trocados Até a hora Que alguém diz Sabe esse pessoal Da internet Sabe essa vidinha De merda Que você tá seguindo Sabe esse monte De pessoa Para quem se dá Um extremo valor Eles são mazantas E eles são Não é que eles são Transantas Não, eles são mazantas Eles são mazantas Completas Absurdas Só falam bobagem E são exatamente As pessoas Pra quem você dá Extremo valor Tá Vou deixar o link Aqui pra quem quiser É uma historinha Bom, um livro Assim que você lê Isso aqui Você não gasta Cinco minutos É impossível Você tá vendo O tamanho Das falas Você lê esse livro Aqui em um minuto Mas é um livro Bem divertido Só pra você ter Uma ideia Do que também Essa dinâmica Do desejo mimético Do desejo triangular Que eu estava dizendo Aqui citando René Girard Ele foi um livro Que quando teve O Pride Month É em junho Que acontece Eu não me engano Em junho Que é quando tem A parada gay Nos Estados Unidos E tal Eles fazem O mês Do Pride Do orgulho Outro sentimento Completamente negativo Nos Estados Unidos Que é tudo assim Ah, agora vai ter Tudo com arco-íris Só autores gays Nos 10 do New York Times Só não sei mais o que Só filmes Que tenham relevância Trans E questões de gênero Etc E aí Algumas pessoas Começaram a falar Assim, olha Eu acho absurdo A Amazon Estar fazendo parte Do Pride Month Sendo que ela vende Um livro Transfóbico Olha como eles usam Umas palavras chiques Transfóbico Como Johnny the Walrus Tem que cancelar Esse livro Johnny the Walrus Como às vezes O desejo mimético A gente consegue usá-lo De uma maneira invertida É por isso que Assim Nós precisamos ter Estratégias Uma coisa que ninguém tem No Brasil Infelizmente Sei lá As, sei lá 10 pessoas Que entendem de estratégia No Brasil Elas não tem os meios Eu conheço Acho que praticamente Todas elas Elas não tem os meios Para terem grandes ações É o que eu tento Explicar na formação Ciência em Comum Estou constantemente Ela falando assim Estratégias Para você viver A guerra de narrativas Estratégias Para você estudar Estratégias Para você Entender de Infowar Estratégias Para você Entender o papel Da elite Na sociedade É isso que eu faço Na formação Ciência em Comum Tá E um exemplo Do que aconteceu Com a estratégia Foi eles falaram assim Ah, então Johnny the Rawls É um livro transfóbico Então quer dizer Que Johnny the Rawls É um livro assim Que deve ser cancelado As pessoas pegaram O livro do Matt Walsh E deixaram Em um dos primeiros lugares Da Amazon Tá Exatamente no Pride Mouth Então eu vou dar Isso aqui Para o meu filho Adolescente Para ele dar uma risada E a gente poder Sempre olhar para isso Olhar para essa Decadência cultural Nossa E dar uma risada Bom, gente É isso por enquanto Mas eu sei que Esse é um tema Que a gente vai voltar Ainda muitas vezes Aqui no podcast Espero que com alguma teoria Tenha ajudado ali De alguma forma Vamos ainda falar Muito futuramente Sobre influenciadores E porque que Assim Eu, sei lá Trabalho com internet Já há muito tempo E muito mais tempo Do que toda essa galera Aconteceu uma coisa Bizarra Nos últimos anos Porque quando Sei lá 2020 21 Sabe Aquela época Terrível da humanidade Começou a aparecer Um monte de gente Nas redes sociais Falando assim Mas este cara aqui Nossa Esse cara assim Tudo que ele fala É sensacional Toda hora Apareceu alguém Me dizendo isso Na hora que eu ia ver O cara nunca tinha publicado nada Antes de seis meses Tudo que o cara faz É enrolar Para dar uma notícia Ou seja Ele transforma Uma manchete Em um vídeo De quarenta minutos Enrolando Para falar uma coisa Assim completamente Xunga Gente que está lá Faz como a gente Pede dinheiro Mas ele pede dinheiro De uma maneira péssima Ele simplesmente fala assim Olha Eu não sou ninguém Mas eu preciso aqui De cem reais agora Nesse vídeo No próximo vídeo Eu preciso de mais E tal Porque senão Você não vai ter As notícias aqui adequadas É sempre essa substituição Da mídia De uma maneira ridícula Completamente tosca E pior de tudo Tá que você fala assim Tá mas quem era essa pessoa Qual é o passado dela Onde que ela trabalhou Onde que ela estudou O que que ela fez da vida Não mas agora A gente olhava Tinha um monte de perfil Criado em seis meses Que estava com duzentos Trezentos mil seguidores Olhava e falava Mas espera aí Nós trabalhamos Há tanto tempo Nas redes sociais Tentando entregar Alguma coisa Mais pensada Com profundidade Por que que a gente Está no buraco Por que que esses caras Estão alçados Sabe A semidivindade Eu comecei a reparar Exatamente essa dinâmica De você falar tudo De uma maneira simplificada Introdutória Constante Com estímulos constantes E pensando Ora Você Enquanto você não ver Todas as lives desse cara Enquanto você não ver Todos os reels desse cara Enquanto você não ver Todas as postagens desse cara Você não pode pegar um livro Na estante Meu amigo Porque isto aqui Sabe Esse monte de postagens Ridículas dele Isso aqui É que é urgente Por conta Dessas porcarias Desses algoritmos Então deixe-se influenciar Um pouco menos E transforma Vamos voltar agora Uma coisa que minha amiga Júlia Freitag fala Precisamos voltar A pegar As pessoas comuns E devolver a ela Aquele lado anônimo Da sua vida Vamos voltar a ser anônimo Vamos voltar a ser quietinho Sabe No nosso canto Sem ficar postando A foto da nossa intimidade Às vezes da intimidade É mais O dia inteiro Que isso faz toda a diferença Para nós Não se esqueça Meus amigos Curtam Se inscrevam no canal Ative o sininho Isso é muito importante Para a gente Mande esse link Para todo mundo Influencia outras pessoas E sobretudo Desinfluencia aqueles Que vão ser seus futuros E os amigos E não se esqueçam Nós sim precisamos Do seu Pix Porque é só com isso Que a gente consegue Ter tempo Para estudar tanto E entregar Um conteúdo De verdade Aprofundado Para você Nos encontramos Então na semana que vem Guten Morgen Brasília Tchau